Olá pessoal, eu sou o Igor Fagondes, este é o canal Brasil Notícias e eu tô de volta com vocês trazendo mais informações. Vamos falar aqui de Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro até no domingo o homem faz... o homem mexe com a mídia, né? Antes de mais nada, comenta, compartilha, se inscreve no canal Brasil Notícias, dá aquela força bacana. Gente, tem mais de 3.300 inscritos. Só isso toda semana aumentou mais de 100. Vocês são demais, vocês são bacanas. Se inscreve, ajuda a gente aí, compartilha, comenta, beleza? Vamos à matéria. Bolsonaro, nem Maduro, nem ditador que substituiu Raul Castro vão receber convites. É, o Bolsonaro aí tá mandando um recadinho aí pra galerinha da Venezuela e Cuba, que aqui não tem lugar pra... deixa eu arrumar isso aqui... Que aqui a gente não tem lugar para ditadores Brasil Livre. Isso aqui acabou. Deixa eu ver. Vamos lá. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo, 16, que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente de Cuba, Miguel de Ascamey, não serão convidados para sua posse na presidência da República por serem ditadores. Bolsonaro voltou a dizer que muitos profissionais cubanos do programa Mais Médicos eram agentes infiltrados e trabalhavam como escravos. Realmente, gente, quem acompanhou aí sabe a dolorosa vida daqueles caras. Os caras não podiam nem dar... você tá aqui nessa cidade aqui, na minha cidade por exemplo, você não pode ir na cidade vizinha. Não podia, gente. Vocês acham que isso era um regime bom? É, mas vamos lá. Ele, Maduro, com certeza não vai receber um convite para posse. Nem ele, nem o ditador que substituiu o Fidel Castro. Fidel Castro, não. Já o Castro afirmou o Bolsonaro. Que ele deu uma errada aqui, né? Na verdade, o Miguel substituiu o Raul, né? Que o Raul substituiu o Fidel. Afirmou em rápida entrevista, concedida à imprensa ao parar em um quiosque na Praia da Baia. Da... Eita! Menino burro! Na Praia da Barra. Esse negócio tá ruim, hein? Continuando aqui. Na zona oeste. Para comprar uma aguinha de coco. Olha o cara. Ao ser questionado sobre as razões, o presidente respondeu. Porque é ditadura, gente. Vocês sabem o que é ditadura. A ditadura é o que os venezuelanos vivem. Guiné Equatorial. Cuba ainda vive. E tem alguns outros países também, né? A Indonésia. São países que vivem ainda. A Coreia do Norte, né? Também. E outros países aí que trazem a ferro e fogo. Os seus compatriotas, né? Queriam trazer isso aqui para o Brasil também. Graças a Deus, 57 milhões de brasileiros disseram não. Não podemos admitir ditadura. O povo lá não tem liberdade. Realmente. Bolsonaro saiu de casa por volta das 15 horas para ir ao banco, segundo informou sua assessoria. Na volta, ele parou em um quiosque para tomar água de coco, tirou fotos com vários banhistas e cumprimentou eleitores antes de falar com a imprensa. Gente, vocês já pararam para prestar atenção em um detalhe? Eu nunca vi um presidente ou presidente eleito, ainda que não assumiu. Rapaz, você é tão popular que nem o Bolsonaro. Andar tanto que nem o Bolsonaro. E, enfim, cara. É incrível. Geralmente, quando os presidentes ganham, eles somem, vão para Brasília, se escondem para lá. A gente não vê mais eles, não. O Bolsonaro não, está para cima, para baixo, na rua, no quiosquezinho. Onde é que vocês já viram, gente, um presidente eleito comprando água de coco na praia? Fala aí, fala aí. E ainda por cima, gente, tirando foto com banhista na praia. Onde é que vocês já viram um negócio desse? Hein? Fala aí. Indo num caixa eletrônico tirar dinheiro. Onde é que vocês já viram um negócio desse aí? Só o Bolsonaro. Tem aquela música, né? O Papa é pop, o Papa é pop. Nem lembro mais. É que é o Bolsonaro e pop. Os cubanos foram embora porque questionou, se referindo aos médicos cubanos, porque sabiam que eu ia descobrir que grande parte deles, ou parte deles, eram de agentes e militares. E não podemos admitir o trabalho escravo aqui no Brasil com a máscara de trabalho humanitário. Realmente é o que o PT fez, junto com o Cuba. Trouxe a frase bonita de trabalho humanitário aqui para o Brasil. Mas enquanto isso, era humanitário para o Brasil e escravigista. Escravista. Fala assim que é mais feio. É mais melhor. Escravista para os cubanos. É uma contrapartida muito interessante. Vamos melhorar a vida dos brasileiros e ferrar com os cubanos. É mais ou menos isso. E aí, é para a gente ver como é a forma que o PT trabalha, a esquerda trabalha. Alguém tem que sempre se ferrar. E aqueles que parecem que estão sendo beneficiados, nem imaginam que estão sendo ferrados também. Porque eles dizem, porque nós atendemos lugares no Brasil que ninguém não queria ir. Mas em compensação mandaram bilhões, mais de 5 bilhões para Cuba. Do nosso dinheirinho suado. Do nosso rico dinheirinho. Sobre a boa aprovação da população, Bolsonaro afirmou que isso reflete, com certeza, o bom ministério escolhido. Segundo ele, a escolha dos ministros não seguiu um critério político. Mas, sim, técnico. Isso dá uma esperança para o povo. Acabou, gente. Acabou aí. Veja só. Por que ele fala uma questão técnica? Porque até então os ministros eram separados aí. Tipo assim, o cara não entendia de nada com nada. E aí colocava ele no Ministério da Justiça. O cara não sabia nem o que é um, vamos dizer assim, vou usar uma palavra aqui, deixa eu procurar aqui alguma coisa assim. O inciso. O cara não sabia nem o que é o inciso. E inciso não é o dente não, gente. O incisivo não, tá? Porque eu acho que teve ministro aí da Justiça que se fala, ô, ministro, cadê o inciso terceiro? Rapaz, tá aqui no canto da boca. Não é inciso não, rapaz. Não é incisivo não. Não é esse daí não. Não é dente não, rapaz. Não é incisivo não. Então tinha muitos ministros lá trabalhando que não tinham nada a ver com nada. Aí ele fala técnico. Eu escolho a técnica por quê? Porque ele escolheu os ministros de acordo com a qualificação para a área. Cada ministro é qualificado de forma, vamos dizer, acadêmica. Eita, falei bonito que só pega, menino. De forma acadêmica para atuar naquela função. É melhor parar de falar assim, senão eu vou me rolar tudo. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. A gente volta a qualquer momento com muito mais matérias. Hoje é domingo e a gente está aqui firmes e fortes. Brasil Notícias trazendo a informação até você. Fui!